O Centro de Estudos Europeus e Alemães no Brasil vai implementar programas de mestrado e doutorado, oferecer abordagens interdisciplinares no ensino e na pesquisa em diversas áreas. O espaço foi inaugurado nesta segunda-feira. O governador, em exercício José Paulo Cairolli, participou do evento. Essa inauguração do Centro de Estudos Europeus e Alemães é motivo de celebração e de muita alegria para todos nós. Uma conquista para o Rio Grande, para a América do Sul, para o nosso país. Fruto, sem dúvida nenhuma, de uma parceria entre o governo, o consulado alemão, universidades e serviço alemão de intercâmbio acadêmico. Será, sem dúvida nenhuma, um espaço de aprender e oferecer novos conhecimentos. O centro fica localizado no sexto andar do prédio 5, no campus da PUC-RS. Hoje, sendo o único centro da América Latina, realmente nos posiciona de maneira estratégica e importante. E o governo do estado apoia essa iniciativa e não só apoia institucionalmente, mas também quer uma presença mais efetiva. A partir da unificação e juntando as escolas estaduais, uma participação junto com o centro. Apresentar aos municípios também, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível, tudo aquilo que o centro está se expondo, mas principalmente o fortalecimento da língua alemã e a relação do Rio Grande do Sul com a Alemanha. Eu sempre tenho dito que esse trabalho de divulgação do estado do Rio Grande do Sul, nós queremos que o Rio Grande do Sul seja a porta de entrada dos alemães no Brasil. Música Música Música